Terça-feira estamos começando mais um vídeo de looks da semana e parece que eu só começo na terça, eu esqueço. Gente, um dia eu ainda consigo fazer um vídeo com cinco looks, mas é que teve ferial de semana passada, então realmente vai ficar só com quatro looks mesmo, porque os looks que eu mostro aqui são looks de trabalho, né? O trabalho de segunda a sexta, final de semana eu estou ficando em casa, né? Fazendo isolamento social. Mas vamos ao que interessa, que é o look. Aqui deu uma refrescadinha, o que me alegrou muitíssimo, porque é calor, eu não tô gostando. Ainda mais de máscara, gente, que sufoco, mas enfim. Então eu aproveitei pra colocar essa blusa aqui, que ela tem um tecido muito do quente, parece ser uma amostra grátis do inferno, mas enfim. Ela é bonita, então eu coloquei ela nesse dia mais fresquinho. Ela tem essa manga bufante, ela era pra ficar um pezinho aqui, mas ela não fica. Enfim, tem um elástico aqui na ponta, ela é preta, né? Com estampas brancas, um clássico. Então a gente combina com jeans. Esse meu jeans aqui não tem lavagem e é um clássico deste vídeo também, porque toda semana eu uso essa calça, eu adoro demais ela. E aqui tô com um sapatinho diferente, faz um tempão que eu não uso, que é esse Oxford, nesse tom aqui caramelo. Com esse micro, micro saltinho. Deixa eu mostrar meu colar aqui, estou com esse colarzinho, pra dar uma alongada aqui também no pescoço, embora que a blusa já tenha um modelo mais V. E é isso, um brinquinho de pérola nada. Esse é meu look de hoje, até amanhã. Quarta-feira, hoje tô com um vestido, que é uma ótima pedida pra quando a gente não sabe muito o que vestir. Então, peças únicas, né? Vestido, macacão, enfim, fazem essa ajudinha pra nós. Então, esse vestido aqui, ele é branco, né? Com essas estampas pretas. Gosto bastante dele. Tem esse recorte no ombro. E ele é bem comprido. E tem as fendas laterais, que conforme a gente anda, vai aparecendo, né? Aquela sutileza. E aí, eu gosto de colocar um pouquinho de cor no pé. Então, eu coloquei essa sandalinha aqui, amarelinha. Eu já mostrei num vídeo mostrando os meus sapatos coloridos e dando dicas de como usar. Então, é assim que eu gosto de fazer. Um look preto e branco, colocar uma coisa colorida. E o gato ali dormindo. Enfim, tô com uma pulseirinha dourada aqui. Cabelo preso na metade. E um brinquinho dourado. Esse é meu look de hoje, até amanhã. Mais um dia, mais um look hoje, quinta-feira. Resolvi botar pra jogo essa blusinha que eu não usava há muito tempo. Que ela é assim de tecido, né? Esse xadrez vichy. Era da época, ainda que o vichy tava em alta. Tem esses trançados aqui bem bonitos. Tem o recorte na manga. E ela mais compridinha assim. E tem essa barra. Isso dá uma proporção diferente pro corpo. Acaba ficando um pouco desproporcional. Eu acho mais bonito quando a blusa tá assim, dentro da calça. Mas, como ela tem esse babado bem bonito, eu resolvi deixar assim. Mas eu poderia ter botado pra dentro da calça também. Que é como eu geralmente gosto de usar. Tô com uma calça jeans básica, né? Ela tem essa barra desfiada. E tô aqui nos pés com essa sandália aqui. Sandalinha azul que eu adoro. Tem um salto de 5 centímetros. Bem bonita. Fazendo um link aqui com a blusa. Na verdade, tô praticamente com um look monocromático, né? Essa é a proposta de hoje. Tô com um brinco aqui de pedras. Eu já mostrei os meus acessórios num vídeo, se você não viu. Vou deixar linkado. Esse é o meu look de hoje. Até amanhã. Mais um dia, mais um look. Hoje, sexta-feira. E é o meu look preferido dessa semana. Gostei bastante. E dei uma esfriadinha e sabe, né? Quanto mais frio, a gente fica mais elegante. Em tese, né? Em tese. Mas, enfim. Estou aqui com essa... Uma camisa. Já apareceu em looks da semana, mas quando tava frio, né? Porque ela tem mangas com frio, eles dá pra ver ela saindo por aqui. E ela tem essas aplicações em pérolas aqui nessa amarração. E a manga dela é toda furadinha. Igual tá aqui. Então, tem em toda a extensão dela essas tirinhas. E eu deixei mais pra fora do casaco e dobrei aqui pra ficar um pouco mais estiloso. Eu não sei o que vocês acharam. Aí, coloquei este casaco, porque esse frio, agora eu só coloco ele. E é muito bonita. Uma jaqueta de sarja. Na corvinha, eu comprei na Marisa. Estou aqui com um cinto. Compreendeu a sua função de segurar as calças. Tô aqui com essa calça que eu já usei essa semana, tenho certeza. E aí, coloquei uma bota nos pés. Essa bota aqui com recorte. Recorte. É da Marisa. É isso. Este é o meu look de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like pra mim. Se inscreva no canal. Aqui nós temos vídeos três vezes por semana. As terças, quintas e domingos. Beijão. Deus abençoe.